O tempo é de reflexão, meditação e uma bela mensagem de Natal. Uma igreja evangélica na cidade organiza um musical de Natal e convida todas as pessoas para ouvirem as lindas canções natalinas. Acompanhe. O primeiro musical de Natal da Igreja de Deus, Avivamento Bíblico, será neste domingo a partir das 19 horas e 30 minutos. Conversa aqui com o pastor Altamiro Ferreira falando dessa proposta desse musical neste domingo, pastor. É, a gente está, esse ano, marcando esse momento que as pessoas comemoram o Natal com esse musical onde a gente canta sobre Cristo Jesus, que é, sem dúvida alguma, a figura central do Natal, né? Sem dúvida. O interessante é que é pela primeira vez que a igreja propõe trazer isso, né? Sim, é a primeira vez que a gente realiza esse musical com esse formato. Todos os anos a gente tem uma mensagem por essa ocasião, mas esse ano a gente vai fazer através dessas canções que proclamam o Cristo Jesus. E quantas pessoas estão envolvidas, ensaiando, estou vendo aqui o coral nos últimos preparativos para a apresentação? Nós temos mais de 20 pessoas envolvidas entre vozes e pessoas executando instrumentos e temos também um coral infantil, cerca de 15 vozes, né, no coral infantil. Então, é uma noite que a gente realmente está, muita expectativa, é uma noite muito especial para nós. E, claro, você, o senhor e mais toda a igreja convidando a população para prestigiar. Sem dúvida alguma. É um evento aberto a toda a população. Começa às 19h30, né, do domingo. E todas as pessoas que quiserem vir, nós teremos o prazer em recebê-las. Claro que sempre é uma proposta de só uma mensagem, como o senhor diz. Que mensagem a Igreja de Deus, a viramento bíblico, deixa nesse período de Natal, de nascimento do domínio de Jesus? A gente, sobretudo, procura mostrar a história, como a Bíblia conta. E, primeiro, uma mensagem de combate a tudo aquilo que não tem a ver com o Natal, tudo aquilo que, nessa época, as pessoas se voltam para coisas que não têm a ver com o Natal. É uma mensagem bíblica e é uma mensagem da paz que Cristo veio trazer. A grande mensagem do Natal é paz na terra aos homens. E a paz, ela acontece à medida que nós temos um relacionamento com Deus. Então, essa é a mensagem do domingo, essa é a mensagem do Natal que nós queremos deixar aqui. Isso será importante e reforça ainda mais com o musical. Sim, sim, com certeza. Com certeza, música é uma maneira de expressar os sentimentos da nossa alma. Então, contar essa história com música vai ser, com certeza, muito especial. Portanto, domingo, 19 horas e 30 minutos, a Igreja de Deus, avivamento bíblico, coral de Natal. Aos pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos aguardar seu rebanho afinal, Natal, 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 Natal. A Igreja de Avivamento Bíblico fica à Avenida Cônigo Rameiro Leite, próxima à Caixa d'Água da Copasa.